Cê tem os mano que fala na net, e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio brabo, Jônio brabo Salve, salve, rapaz, gada, Jônio MC, pega o outro bagulho Matalha aqui pra tropa Sei que nova, mano já rima pra caralho, mó tempão, nova promessa Mas vamo lá Grafite é a nova promessa da batalha, batalha do Corizeu e cego baile Ah, fizeram a copilha eixo dele na batalha, só faz uma do Corizeu Pode pôr, que cês acham que é a mulher que é novidade Olha o grafite, o grafite é a parede, meu mano, grafite é a cara do MC Até porque eu não tenho a macete que eu tenho pra mandar no Insta Tudo com estilo, sem dar vacilo E a giva destilada, são melhores do que a SP, meu mano, tá ligado? Quem é equivocado? Não sou daqui, focado, você que atropelado Mustang, sem marcha, cavalo atropelado Mas a suave é o proceder De cavalo eu fui pra vida, de potência, HP Só motora, por isso, rima é deduradora Porque eu tenho locomoção e rima motora Até porque eu te espampo entre o corpo, né? Como te falo, mas só fada do dente De dente te arranco todo Rima de nada Do que é o dente Do que é a fada Eu vou te atropelar pra minha XR Só de rima improvisada Porque no Corizeu Tô sete cenas de livrada Aí, tu tá de marrom Por isso, você ainda não desenrola Eu tava de marrom Contra da minha merda Só sete cenas cilindradas Não tem a caminhada da minha bicicleta Eu não me ensaio Eu rimo na hora Grafite, duela, caio Tu tá ligado? Ah, parece um papagaio Pra mim, tem botar podente Que é cavalo paraguaio Cavalo paraguaio Desimproviso No meio da copa O cavalo espancando o favorito Mas a... Só vou no cu igual terreno Hoje não tem título pra tu Você só fala no meu nome Gritando pra caralho Aqui nem tem o microfone É o Saiyajin Então chama o homem Nunca foi favorito Ser favorito Na aba do Grugol Chrome Na aba do Grugol Chrome Tá falando Salta a voz Criaba de Grugol Chrome Raposa Sou Fire Pop Você é naruque Esse que é improvisado Eu sou naruque Da raposa Hoje eu vou tirar o fogo Dos nove rapos Chegou o cartão lá Esse vira até 5% É o grafite é ruim Grafite é ruim Grafite é ruim Grafite é ruim Pra ser batado É o grafite épico Mas com grafite Sai no superior O povo separa o campeão Do vice Mas você vive na mesmice No verso Você não tem arte Até porque de lá direita É de Hollywood Se culpando de baixo Você parece a cara Em duas partes Aí Por isso que eu marco Pra te matar De todas as formas Amigo Eu tô pronto pra tatar Até porque eu sou criança Sempre penso em esperança Amigo E vai fluindo E esse falso deus Hoje eu vou expulsar Do Monte Olimpo Até porque Você sabe Que é que eu rima Um cotidiano Uma rima na sua mente Traumatismo crâniano E ela instrumental É traumatismo crâniano E sequela cerebral Vai fluindo Eu pistarei mais magnífico Você sabe falar palavras Que é difícil Traumatismo crâniano Eu sou substantâneo Um prato sem comida É o trauma de o crâniano Traumatismo crâniano Me desculpa É igual miojo Que eu também Tenho instantâneo Pra acabar Até porque Esse é fúdo Tempero É só difícil E eu pistarei Só cumpra três minutos Calma, calma Sem argumentos Não tem sentimento Miojo Pulaço Uma larica De um argumento Vai Desculpa Aqui eu tenho 100% Vai acabar Com todo o seu conhecimento Ela é rica De argumento Mesmo argumento De miojo Que não tem sustento O que eu posso dizer Meu irmão É por isso que Você é otário Dá bom o argumento De miojo Sustenta Mas é temporário É tipo um gás É barato Uma samba É combustível É tipo um miojo É barato E inacessível Até porque Você sabe Que a que peço licença Não sustenta Mas eu liga coisa Na dispensa Liga coisa Na dispensa Só que você É um babaca Depois de longe Pela tua falha Já deu pra bem Que não vai ter mais nada Vai dar samba É isso que eu vou falar Ô miojo Você amoscou E ele começou a secar Família Tô passando aqui Pra lembrar vocês De deixar aquele like E um comentário Pra ajudar o engajamento No canal Eu tô começando A postar vídeo Aí nesse round aí Esse round aí Talvez WL Esse round que ele mostrou Talvez WL Por pouquinho Tá ligado minha tropa É Talvez WL Por pouquinho Se a gente for o round Todo isso aí Mas se for Esse round aí Foi salgado WL jogou o jogo Pra fitimão muito também Legal Vamos embora Periódica Energia eólica E vários termos aí Que sinceramente Nem eu entendo Tive que pesquisar Quem vem do nada E buscar tudo Através do raciocínio Igual o suco Na batalha É minha expansão De domínio Porque eu tinha falado Do nada Só que sabe Que a gente é cria É igualzinho O poder do nada Que até no nada Tudo cria Você pode entender Porque agora Meu mano Eu te mato em cima Do vídeo Ou seja De minha mente Pensando em nada Porque no nada Não vai ter um limite E agora Eu posso te mostrar Que é que eu sou cruel O meu limite Você vai encontrar Próximo do infinito Encontrado no céu Eu vou tentar Responder todas as minhas Mas quando eu trago O amor de que é cura Você falou de espaço Ou de domínio Que pra eles é maldição Pra essa plateia é uma cura Você entende aquilo que eu faço Por isso que eu tenho energia Quando eu tô rimando Eu tô representando Nesse banco Minha correria Eu não sei que você falou De raciocínio E também falou de pi Eu tô notando Todo o seu freestyle Quando você tá fazendo free Você não que ia parar Eu puxou a química Pôs e meu papo é pra tu Elemento 29 Vai tomar no seu seu C.U. Yeah, yeah, yeah Sobe no seu C.U. Só que sem maldade Você fica no pé Parece uma grande Até anêmica Te faltou fé Tá? A gente só vai levantar De tabela É por isso que agora Que eu posso falar Mas nem precisa falar De fé que é no ferro E na quebrada o ferro Tem muito pra sombra Eu não falei de tabela Porque pra mim Você rima nada Você usa tabela periódica Eu sou diagrama de Paulo E eu sou muito avançada Sem rede Por isso rimando Agora na parafernal É que você vai pelo tradicional Eu sou fora do normal Você é fora do normal Só que sem maldade Você não tem apetite mesmo Sendo fora do normal Na sua tabela Você encontra seus limites Mas Quando falou Gerente amor suada É diferente Eu tenho ciência Peguei a boa E peguei a ruim E o resultado é divergência Existe a energia geotérmica Porque é a energia geotérmica Por isso que rimando A negruzinha ela é epidêmica E isso faz parte de vocês Polícia uma revolta Eu curvo a energia de vocês Pra depois com as ponte Passar de volta Agora eu posso passar de volta Só que agora eu posso falar Sua energia no máximo Seria a única Porque hoje eu vou te colocar Pra rodar E você rodou A minha rima é engrenada A sua referência Você tá enganado Por isso rimando Aqui eu tô efeita Minha energia é solar Pois pras minas Eu tô referência Você entende aquilo que eu faço Pois rimando Você se reduz A minha energia é solar Pois pras minas Que não tiveram oportunidade Eu me tornei uma luz E na grande final Pensando numa batalha dessa Mensagem de energia eólica Não sei o que Vai tomar no cu Que energia eólica o que Mas energia eólica Correto Se afinal foi legal Eu vi o corte Sou tipo um feiticeiro Rimas doas eu conjuro Pra cada MC Que nem se sente grafiteiro Mostra o que eu sou mais rua Pois eu sou piste no muro E mostra Que o grafite É o MC comum Eu passo na sua cara Igual o tambor do Holotun Te dou parabéns Hoje foi campeão do Hulk Esse canal eu ganhei Tem Você quer que eu te investe Não precisa emprestar O seu sequela Minha presença aqui Mostra o início De uma nova era Tá bom? E eu tô falando Você era muito cego Eu tô te despancando Até porque Meu irmão Isso aqui é correria Minha presença hoje É o final da sua monarquia É o que tá acontecendo Porque você é tonto Ficou três anos pra que No final cagar no trono Você é a nova era Mas que você é babaca É tipo o Gold Roger A nova era dos piratas E eu tô tipo o Luca Eu vou te abraçar Se a vitória tá longe Eu vou me esticar pra buscar Pode ser pra buscar Mas que você peguei Pode ser Lupe Mas igual o Roger Você não faz o que nós fez É 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 o que nós fez Eu vou fazer terceiro melhor Cara, sacanária Igual se fosse um chapéu de barra Igual se fosse um chapéu de barra Eu explico no free Trezando tudo o mundo E olha que ainda não aprendemos a haki Mas olha que ainda não aprendemos a haki Mas olha que ainda não aprendemos a haki E olha bem pra mim Já tô usando o barba E olha bem pra mim E olha bem pra mim Então faz mal Nem vou tocar nesse MC Achivo o haki do rei E te boto pra dormir E sinceramente É um detalhe Mas eu uso o Santori e o Abri Que você é punchline É punchline Só que você não rima bem Oro, desculpa Você nunca vai chegar lá No pé do Odem É o que tá bom assim É pra ter a batida em Odem Aquele que tá liderando A terra prometida Cara, esse round também foi foda Não tinha visto esse não Vi corte de outro round Cara, esse dia O grafito tava impossível Deus me livre Não tava deixando passar Uma só punch Só punch Tá porra Porra, meu batalhão A contra o WL Eu achei bem equilibrada Essa aí contra o MT Também eu achei bem equilibrada Mas achei um pouco mais Pro grafite ainda Tá ligado? Já a do WL Eu achei bem equilibrada Pelo menos o round Que apareceu aí Bem tete a tete É, deixa na dúvida Tá ligado? Te falo Olha o grafite É muito bom, mano Muito bom de rima Muito bom de rima De flow Eu te falo Grafite rima pra caralho Velha que rima pra caralho Cê é louco Rima demais Te falo Te falo Seu bagulho fosse realmente A mídia do MC Fosse conforme O nível de rima dele Nossa, o grafite Tá bem, velho Te falo Porque o pessoal Gosta do rostinho que vende Gosta dos flowzinhos de gracinha Tá ligado? Gosta de rima Rima, rima Que aí esse aí Esse aí é punchline Esse é freestyle Puta que pariu Eu te falo Grafite embaçado De verdade Rapaziada Veja o confinante Veja o que vocês acharam Tô muito misturado Muita fé Como ele tá brava Não vai gravar aquele react É tudo nosso Tá ligado Tei Tchau